E o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, retirou a obrigatoriedade do uso de simuladores, o uso de videogames para você poder tirar a sua carteira de motorista. A medida faz parte de um dos passos para poder desburocratizar o processo de tirar a carteira de motorista. A decisão aconteceu vinda do ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, que decidiu retirar a obrigatoriedade, agora fica de uso facultativo. O prazo para a implementação da nova regra é de 90 dias. Vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro. O Conselho Nacional de Trânsito, presidido pelo ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, decidiu acabar com a obrigatoriedade do uso de simuladores para tirar a habilitação. O custo da CNH vai ser reduzido em aproximadamente 300 reais, mais uma promessa sendo cumprida. Então é isso pessoal, como disse o capitão, mais uma promessa sendo cumprida. A ideia é desburocratizar, desregulamentar e tornar mais fácil o processo para tirar a carteira de motorista. Também Jair Bolsonaro já falou que quer aumentar o prazo de validade da carteira de motorista. Muita coisa boa está vindo por aí. É por essas e por outras que eu me orgulho de ter votado no capitão. E você, o que achou da medida aí do CONTRAN que retirou a obrigatoriedade do uso de simuladores para tirar a sua carteira? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo aí sobre o mundo dos automóveis, conheça o canal lá. Os links vão ficar aqui na descrição. Muito obrigado e até amanhã! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo.